Bom, vou ter que fazer desafio, né? Pedir pergunta se só manda um desafio, então eu vou... Tô aqui! Fala, galera! Tô de volta com mais um Tata Responde. Mudei aqui, né? Vocês podem perceber. Eu tô na minha sala porque eu tava um pouco enjoada daquele fundo do meu quarto. Não aguento mais. Bom, o primeiro desafio foi pra eu ficar o vídeo inteiro com o sutiã por cima da blusa. Eu não vejo muita lógica, mas eu vou fazer, né? É, porque pediu, tudo bem. Tô aqui. Escolhi o rosinha. Nem é outubro rosa, mas escolhi o rosinha. Próximo! Tata, faz a próxima pergunta com gelo na boca. Peguei a forma. Hum, hum. Ah, eu não gosto de passar. Ah! Ocorro! Ah, eu não consegui. Tô, tchau, gostou. Ah, amor! Sim, estou! Tata, trola a sua mãe e fala que o Júlio quebrou o celular dela. Nossa, tá queimando minha língua até agora desse gelo, maldito. O que que tem a ver o Júlio quebrar o celular dela? Mas tudo bem. Vou tentar. Mãe? Oi. Eu queria te falar uma coisa. Fala. É que, na verdade, eu não sei. Eu não sei nem como falar. Como assim? É que eu e o Júlio, a gente brigou, mas tá tudo bem já. Calma, tá tudo certo. E acabou que teu celular tava perto e ele bateu na parede e quebrou a tela. Minha tela? Tata, como assim? Nunca me disse alguém brigar e jogar celular na parede. Tata, eu uso muito esse celular. Eu preciso dele. Olha aqui, agora não tá ligando. Não. Tata, eu viajo daqui a dois dias, eu preciso do meu celular. Tá bom, eu tenho uma tela. Eu nunca vi uma coisa dessa. Alguém brigar, jogar as coisas na parede. Que isso? Que coisa é essa? Não, foi o celular. Eu não sei. Bateu. Foi só... Acho que ele, sei lá, ficou com raiva. Tá, mas isso não se faz, Tais. Eu nunca vi uma reação dessas. Não, eu também não. Como assim? Tá, mas eu quero outro. Cobra dele. Alguém tem que me dar um celular novo. Eu viajo daqui a dois dias e eu uso muito celular. Tá bem, tá machucado, não tá nada. Não. É mentira. É mentira. É mentira. Moleque, é uma... Pega a chave lá. Pega a chave lá. Aliga, que louca. Traz o cara do coração. Você queria jogar assim, Wim? Dá um tchau pro canal. Tá, tá, cante uma música com farinha de trigo na boca. Vou cantar a minha música preferida do momento. O que eu mais escuto. Vocês têm que acertar qual é. Nossa, o cheiro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você vai pular. Tá bom. Não. Eu não vou assessor. Agora realmente não vi um sentido muito estabelecido Tá, tá, estoura um ovo Quebra um ovo com uma mão só Aqui tem um ovo Não consigo Menina Não consigo Caralho Não consigo Uma mão só é impossível Não posso dar uma batidinha aqui na bundinha? Gente, não é possível Eu vou começar a desafiar as pessoas Ó, eu quero que tu tente quebrar o ovo Com uma mão só Cuidado Ah, achou que era fácil Caralho, segue Aperta com toda força Também não vai Não, não vai Ah, não Ah, não Ah, não Corre 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 Como é que você fez? Corre, bem Acertei Seguiu, pronto Desafio, acerto É, agora ele conseguiu Não consigo Amiga, eu desisto Saco Indignada Caraca, eu fiz muita força Não vai Agora o próximo Eu não sei se já fizeram isso na internet ou não Mas eu achei maravilhoso Nunca vi Achei sensacional Que, ó Orgulho dos meus seguidores E dos meus inscritos aqui Tá? Falaram pra eu ir no Mac Pedir uma casquinha Pegar só o sorvete Deixar ascendente com a casquinha na mão Tudo bem Gente, é o seguinte Eu nem filmei porque eu fiquei nervosa A gente foi Eu fiz tudo Peguei o sorvete E a Maria, essa pessoa aí Que você tá segurando no meu celular A Maria não gravou Não Parou de gravar no meio Deixa eu me defender Parou de gravar no meio Aí É Não dava pra voltar naquele lá E gravar de novo Então eu vim pra outra Mas que da hora Tô com muita vergonha Agora eu tô com dor Ai, vamos lá Mas vamos lá Vamos lá Olha pra frente Oi, eu já fico aqui Obrigada 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 Todo mundo ficou olhando pra mim. Tô com muita vergonha. Tadinho. Ai, desculpa, moço. Ele era muito fofo. Ai, tá caindo tudo. Miga, vai embora daqui a pouco. Eu só não continuei com o meu sutiã, meu belo sutiã pra fora, em todos os outros desafios, né, da rua, porque senão as pessoas saberiam que é uma trollagem. Espero que vocês tenham gostado. Fiz um jeito novo aí de Tata Responde. Me diverti muito, gostei. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui. Não esquece de dar um like. Compartilha aí, manda pra avó, pra tia, pra mãe, pra todo mundo. Trola seus pais aí também, manda uns vídeos pra mim, pra eu ver. E é nóis. Um beijo, se inscreve e me segue nas minhas outras redes sociais. Beijos!